E se você não tá com o grupo ligado aí pra não dar comandos bicho não atacar, vamos ver, vamos ver. Pra ver se não vai ficar só de espectador também esse. Então, que nesse aqui aí vai precisar dele batendo. É, ele vai precisar agora. Vamos botar aqui os itens que precisa pra fazer esse boss. Espero que não tenha esquecido de nada. Opa! Ah tá, cadê o... O que que tá faltando aqui? O braço de tiranossauro... Ah, e são 15 braços de tiranossauro e não 10. Não coloquei não, o Link. Eu conto com o linkada. Não coloquei não, vou colocar agora sim que o Link receber o presente dele. A surpresa. O que que é o... Deixa eu pegar até a arma aqui que eu tô preocupado. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Aí ó, traz eles pra cá, ainda não vai lá. Tô botando tudo pra ali. Olha o do Terezino do... O NK, 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 NK. Tô Terezino, NK. Tô Terezino, NK. Vai lá perto dele pra dar o comando, senão ele não vem. Eu tô preso aqui. Aí ele veio. Se eu consigo bufar daqui, espero que sim. Porque eu não quero chegar muito perto não. Eu tô não docado, irmão. Eu tô no docado. Eu tô no docado. Eu tô no docado. Não sei se chega mais. Metade da vida, um pouquinho, abaixo da metade já desceu, hein? É. É. Minha munição tá quase acabando já. Fala, rapaziada. Tudo beleza? Aqui quem fala é o NK Pinheiro. E seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje trazendo mais um episódio de Ark Survival Evolved pra vocês aqui no The Island, no nosso servidor. Se você quiser jogar com a gente, entre no nosso Discord que tem como você virar o apoiador e jogar aqui com a gente, beleza? E no vídeo de hoje, nós vamos arriscar tudo, hein, rapaziada? Nós vamos tentar enfrentar o Dragão Alpha. E o problema disso aí é que a gente não conseguiu mutações nos Terezino. Então, a gente vai arriscar no tudo ou nada mesmo. Vamos levar alguns armamentos pra compensar um pouco o dano. e tomara que dê certo. Vamos lá? Vamos lá. Cadê a Rinho? Rinho, não. É, Rinho e Ignata aí, pronto. Ué, a Rinho pula aqui já, tá vendo? É, deve ter estragado, né? Ou ela comeu. Já foi? Não, foi não. Vocês vão para... O Belisco veio ali. E se você não tá com o grupo ligado aí, pra não dar comandos, bicho não atacar? Vamos ver, vamos ver. Talvez não vai ficar só do espectador também esse. Então, que nesse aqui aí vai precisar dele batendo. É, ele vai precisar agora. Prontinho, rapaziada. Prontinho, rapaziada. Chegamos aqui. Deixa eu só dar uma conferida aqui se o meu... E o ult tá no passivo. Ele tá? Vamos botar aqui os itens que precisa pra fazer esse boss. Espero que não tenha esquecido de nada. Opa! Ah, tá. Cadê o... O que que tá faltando aqui? O braço de tiranossauro. Ah, e são 15 braços de tiranossauro? E não 10. Não. É tudo 15, não é? Tem sempre faltar alguma coisa. É, meu Deus do céu. Vou ter que lá buscar. Não é tudo 15? É tudo 10, só que o braço de Rex é 15 e o... Ah, tá. Vai carregar em nada, né? Ah, tá. É verdade. Faz o seguinte. Me leva aqui, ô LK. Me leva lá na base lá pra gente buscar. Eu vou arrumando aqui, mano. Isso. Pra gente ganhar tempo. Ei, é... Já voltamos. Se botasse o bolo no... No Yushie também dá pra ti. Ah, não. Mas vai dar trabalho jogar todo esse bolo pra lá. Lá na base. Só pra eu pegar 5 bracinhos. Aí. Perdido. É, mais pra esquerda. Isso aí. Agora sim. Deixa eu ver. O bracinho de T-Rex são 5. A mais do que eu levei. Já tô de volta. Vamos simbora. Prontinho. Voltamos agora pra completar com os últimos itens aqui. E faltou que foi os 5 bracinhos de T-Rex. Agora sim, rapaziada. Tá aqui, ó. Os itens que precisa pra fazer o dragão alfa aqui no The Island. Artefato do astuto. Um artefato do forte. Um artefato imune. Um artefato senhor dos céus. 15 braços de T-Rex. 2 coração de Giganotossauro. 10 cérebro de Alossauro. 10 gordura de Basiliossauro. 10 pulmões de Iotirano. E 10 tentáculos de Tuzoteutes. Beleza? Então tá aí. O que que precisa? Acho que já deu pra vocês acompanharem. Agora, só pra mostrar os Terezinho aqui, ó. Aqui, né, cara? Aqui, Nica. Pega esse aqui. 20k de vida. 629 de dano. E tamo levando 20 bolinhos dentro de cada um. Essas elas tão na base dos 100 de defesa. 99, 95, 105. Tá por aí, tá? Eu tô levando duas armaduras. Uma mais forte, uma um pouco mais fraca. E munição de rifle. Porque a gente vai tentar dar um tiro nos bichos voando lá. Pra gente ganhar um daninho a mais. Pra dar conta, né, rapaziada? E tomara que o dragão voe um pouco mais nessa vez. Pra dar tempo dos bichos securarem. Não coloquei não. Ô, Link. Eu conto, Polencada. Não coloquei não. Vou colocar agora assim que o Link recebeu o presente dele. Falei. A surpresa. O que que é o... Deixa eu pegar até a arma aqui que eu tô preocupado. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Vai sair um... Agora vai dar certo, hein. Agora vai dar certo, rapaz. Sim que ter, né? Ah, moleque. Ninguém deve estar entendendo nada aqui que esse mamu está fazendo aqui. E o bicho? Quem assistiu a série está entendendo. Vai entender isso. Quem assistiu a série anterior vai atender, né? É isso aí. Deixa eu sair daqui. Entrar de trás aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui da mão. Mete o rap com nós aí, lá. Não. Agora a gente pode ir pro Alfa. Aí, ó. Vamos lançar essa lagartinha. Agora é outro ritmo. O engraçado é que o... O bicho aí não bufa, né, mano? Parece. Tem que acertar no time aqui, ó. Pra bufar é outro jeito, né? Não, acho que você tinha que acertar no time aqui, ó. Ah, você bufou ou o quê? Ah, bufou, bufou. É, quando acertar no time aqui ele bufa. É porque eu não tô acertando no time. Aí, ó. Você tá brilhando, ó. Mas eu acho que eu tenho que aumentar o som do jogo aqui pra dar um barulhinho mais da hora. Mas depois, na edição, a gente ajeita isso, né? Tá cagando aí no vídeo, né? Aí. Que rap? Agora... Tirar esse gama meu. Tava com gama aqui, mano. Agora ficou... Prontinho, rapaziada. Já fizemos a música da vitória. Deixa eu guardar o bichinho de novo aqui do NK. Coloca na Riniugnata. Coloca na Riniugnata. Mas eu não consigo botar na sua Riniugnata aí. Não, coloca na de vocês. Depois eu pego. Cadê a Riniugnata? Tá aqui. Ah, deixa eu aproveitar e pegar essa carninha e botar no meu yute, né? Porque ele merece ter alguma coisa. Atrás do yute lá do... Deixa eu ver. Meu yute deve estar até com fome, velho. Será que não? Comer uma carninha e já tá pronto. Prontinho, então, rapaziada. Já estamos aqui tudo preparado. Já com a música da vitória. Deixa eu tirar esse gama aqui. Que gama é chato pra caramba. Com a música da vitória. Agora não é possível pra dar errado, né? Não tem como. Depois desse batutezão aí, temos que vencer, hein? Vambora. Deixa eu ver esse trem aí. Se bora. Seu bicho tá no passivo, NK? O que você vai usar? Tá. Boa. Tá no passivo. Então, beleza. Vai pegar o errado. E tá sem grupo, né? Dessa vez. Tá. É. Então vamos. Bora, rapaziada. Que eu já vou entrar betendo pipoco nesse bichão aqui. Que não é brincadeira. Fui. A Lontra não entrou com ela, não, né? Não. Show de bola. Já subiu? Peraí, peraí. Sobe aí, sobe aí. Cadê o meu perigo? Tá ali. Mais pro outro lado. Mais pro outro lado. Mais pra frente lá. Não, do outro lado. Isso. Pra direita. Já tá ali, ó. Tô vendo. Cadê ali? Mano, ele foi pro outro lado. Tá bem aqui. Isso. Pronto. Vai, pode ir lá agora. Ó, já jogou um coisinho? Já jogou um coisinho já. Nossa, vieram tudo pra frente de mim. Por quê? Porque alguém levou dano e eles ficaram meio. Ai, caramba. Tira daqui. Bora, concentração. Que bicho é brabo, hein? Ó, barifogo. Barifogo. Ó, barifogo. Ó, o bicho vinho. Tô preso, cara. Terezinho, vem. Ó, os bichos vindo. Oi. Monta. Bora, Terezinho. Reage. Eles tão no passivo, eu acho. Aí, agora botei no neutro. Aí, ó. Traz eles pra cá. Ainda não vai lá. Tô botando tudo pra ali. Ó, o do Terezinho do NK. O NK, NK, NK. Tô Terezinho, NK. Tô Terezinho, NK. Vai lá perto dele pra dar o comando, senão ele não vem. Eu tô preso aqui. Aí ele veio. Beleza. Veio porque ele voou, né, o dragão. Se não, não vinha, não. Foi, se não. E é qual? É ponto ou vigo? Lá, o dragão. Aí, aí, aí. No calcanhar agora. Aí, ó. Boa, boa. Ficou no lugar bom, hein? Eita, C.T. foi o meu. Aí, ó. Como é que... Ele vai ficar ali novo. Vai lá. Fique aí, Terezinhos. Olha o teu, olha o teu, Terezinhos. Aí. Tá bom, tá bom. Ele ficou de coça. Aí, pegou fogo. Eita. Eita. Voou. Sai da lava. Traz pra cá, traz pra cá. Traz pra lá. Aí, comando ele já, Link. Tô mandando. Agora. Filha da, filha da mãe, fez eu pegar fogo. Aí, ele tá bugado, mano. Ah, ele tá indo. Ah. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Link. Filha da mãe, ainda me acertou aqui. Isso, vira pra cá, isso. Bate só no bicho dele e cair. Não. Ah. Agora. O bicho tá querendo, porque tá querendo bater no meu, no meu ult mesmo. Tá. Caramba, ele me fez fogo muito, hein. Legal, velho. É, ele tá, meu, tá dando um dano danado, mano. O polo dá dano demais, velho. Meu ult tá quase morto, velho. Ó, tem hora que dá 289 de dano. Se morrer, sobe num teresina, hein, mano. Se eu consigo buffar daqui, espero que sim, porque eu não quero chegar muito perto, não. Eu tô muito buffado, velho. Eu tô muito buffado, velho. Eu tô muito buffado. Não sei se eu chego mais. Metade da vida, um pouquinho, pra baixo da metade já desceu, hein. É. É. Minha munição tá quase acabando, já. É, seria bom se ele subisse um pouquinho pro Terezinho comer, né. Aham. Mas já que vai cair... Ó, já acabou minha munição, já. Gazei tudo. Caramba. Quer a minha aqui, a minha escopeta? Não, não, não. Continua aí, continua aí, mano. Vamos, pô. Ah, pô. Boa, boa. Não, eu acho que é bom. Eu quero aquele voo, meu. Mas aí, você tá me esbarrando aqui, fi. Ai. Mas que coisa. Ai, caramba. E eu fui bem pra cima do negócio. Não, não. Mas eles... Aí, eles tão me envolvendo. Ó o... Ó o... Titeiro. É. Eita, nós, quebrou. Falei pra trazer dois da armadura, hein. E o de mofodão, te dá a dano, irmão. Chegou o dragão, chegou. Chegou o dragão, chegou. Tá um pouco afastado de você pegar. Não, tô tudo na canelinha dele aqui, ó. Ó aqui, né? Tô tudo na canelinha dele. Ele já era pra ele. Ai, ai, ai. Vai pousar bem aí agora. Falei? Não, não, não. Não, 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 não. Só o teu foi lá. Aí, agora manda. Agora manda. Ah, eu vou pegar fogo. Aí, aí, aí. Não, não pega fogo. Não, não. Passa, 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 passa. Passei, passei. Boa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não. Deixa aqui. Vem pra cá, vocês. Vem pra cá. Vem pra lá. Ai, ai, eu tenho que sair, senão o Yut vai morrer. Adeus, Yut, será? Bora ver. Acho que ele vai aguentar mais essa rodada ainda. Não, tem. O Yut, ele vem com o Belone. Aguentei, aguentei, aguentei. Calma aí. Fica longe, Yut. Fica longe. Ele vai avisar você. Olha lá. Olha lá. Sai. Não, não. Vem pra cá. Aí. 10%. Vai morrer, vai morrer, rapaziada. Vai morrer, rapaziada. Dragão-alvo, rapaziada. Dragão-alvo, rapaziada. Caralho, moleque. Dragão-alvo, rapaziada. Morreu nenhum, né? Morreu nenhum, Teresino. Não, nenhum, nenhum. Show, Devos. Só o meu Yut. Já chamei, já chamei. Só o meu Yut, que quase se arrebentou, hein, cara. Eles estão com vida boa ainda, cara. Pô, eu tô falando desses... Eu fiquei preso aqui de baixo. É, tô ligando. Desce dele, desce dele e chama, hein. E chama ele. Desce do... Desce dele e chama o... Aí, boa, rapaziada. Eu gastei minha munição todinha. Vocês falaram que era muito. Você foi tudo. É, cadê... Cadê meu... Olha o carne moída aqui. Ah, e eles tiveram com metade ainda. Estão com uns 10 bolos ainda, os bichos aí. Ô, seu Yut, tá aqui uma carne moída, né? Ah, o Yut, tá. Tira os bolos, tira os bolos, tira os bolos. Não, deixa, deixa os bolos, irmão. Ah, de novo, aí. Não, 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 não tem problema. Só pra tirar os bolos agora, nós vamos se bugar tudo ali, mano. Nós precisamos tirar agora, beleza. Vamos ver aqui agora os nossos elementos aqui. Vamos ver quantos elementos que deu. Mas eu lembro que é bastante. Eu achei uns 400, mais ou menos. Que dá nesse... Nesse... No dragão alfa. E agora já dá pra... A gente vai conseguir fazer nossas armaduras tech, hein, Avis? Sim. As armaduras tech. Não consigo tirar eles ali, Avis. Eu não tô conseguindo tirar o bolo. Não, tá vendo? Não dá pra tirar o bolo agora, velho. Ficou no teu, Avis, o elemento? Você viu? Não, não peguei nada. Apata os bichos daqui. Pera aí, pera aí. Não mexe não neles que eu tô olhando aqui, senão vai misturar tudo de novo. Eu tô preso aqui no papo. Eu tô tirando os bolos aqui, mas não tá dando pra tirar os caras daqui, mano. Esse aqui não é meu. Ué, onde é que ficou? Deve tá no DNK, então. Apata os bichos, pra eu descer. Tem que tá aí em algum Teresina, hein, mano. Ele tá aí em algum deles. Aí. Não. Aí, valeu. Cara, meu, o Yuji tá só. Tapa da guarda aí também. Vamos lá. Cadê o Kiko? Tá aqui. Eita. Eu quero passar. Cadê você? Eita, noiva. Bora só dar uma organizada aqui, rapaziada. Tá, eu vou começar a guardar eles, então. Vou começar a guardar. Deve tá no do... Aqui, achei. Tá, não. Não, eu não olhei nenhum deles ainda. Achei aqui, ó. Prontinho aqui, ó, rapaziada. Deixa eu botar pra vocês aqui. Ó, a vida desses aqui estão tudo cheia, velho. É, eles comendo os bolos e se cura. Aqui, rapaziada. Foram 440 elementos. E agora a gente liberou praticamente todos os itens tech aqui do The Island. Só vai faltar os que liberam no supervisor, rapaziada. Que vai ser o nosso próximo passo mais pra frente, né? Fazer os previsores. Mas, inclusive, nós liberamos aqui o teleporte. Que é uma das coisas que a gente queria liberar bastante. E o peitoral tech. Então, agora a gente já vai partir pras armaduras tech, rapaziada. Aí sim, hein? Agora o negócio tá ficando... O link. O que? Alemento? Achei. 440 elementos. Mais a cabeça do dragão. Agora a gente já tem os itens pra fazer o supervisor. Nossa, as minhas armaduras ficou só bagaça, hein? A minha quebrou. Meu amigo. Quebrou o capacete e a luva. E eu levei reserva, não quebrou nenhum dessa vez. Mas ficou quase, tá? A armadura ficou só... 4 de durabilidade ficou a armadura. Ai, ai, ai. Peraí que esse aqui é o ave? Então, dá pra farmar o alfa, hein? Nossa, mas olha a situação do meu... Do meu hilt aqui, velho. 1230 de vida. Mas um tapinha não sobrava nada nele. Então, na próxima vez, já sabe que é bom eu trazer bastante mais munição desse trem aqui pra dar tiro. Que de escopeta é arriscado, rapaziada. Por que que eu não levei escopeta? Porque a escopeta, ela espalha muito tiro. É capaz de eu ficar acertando os trezinhos, entendeu? Apesar que o dragão é bem maior, os trezinhos baixinhos. Mas tem o risco de eu ficar acertando os trezinhos. Então, o ave sem luva. Então, pra evitar... E o outro sem sapato. Não, o meu capacete e a minha luva que é ele, né? Então, pra eu evitar de acertar os bichos, eu preferi usar o rifle aqui. Que o tiro espalha, mas é menos, né? Mais concentrado. E tanto que deu pra segurar o dedo lá pra atirar. Porque dá bastante espaço em cima pra dar tiro, né? Gastei 440 tiros nele. Deve ter tirado uma boa vidinha, né? Ajudado alguma coisa. Mas, pelo menos a gente garantiu que ia dar certo. Finalizamos, então, o dragão alfa. Agora, a gente vai ter que partir pro supervisor. E já vamos partir pros itens tech. E provavelmente, em breve, eu começo a fazer algumas lives aqui também no canal, rapaziada. Pra vocês acompanharem aí, provavelmente algum final de semana, eu devo fazer algumas lives aí pontuais com vocês, beleza? Muito obrigado pra todos que acompanharam. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like aí, por favor, pra poder o YouTube divulgar meu canal pra mais pessoas. Porque tá meio fraca a divulgação, mas eu tenho fé que vai melhorar, rapaziada. Beleza? Não esqueça, quem quiser participar do servidor junto com a gente, é só ser um apoiador. Entre no nosso Discord, primeiro link na descrição, que lá vai ter como você se transformar em apoiador. E aí você vai poder tá jogando aqui com a gente no nosso servidor, beleza? Muito obrigado a todos, valeu, falou! Ó o tiro no pé, ó o tiro no pé. Tá, não vou atirar. Tá! Vai quebrar a armadura. Tchau, 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 tchau.